Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? E hoje aqui no Experimentando a Vida eu vou fazer uma lasanha vegana, é isso mesmo! Eu vou colocar um take aí para vocês de todos os produtos que eu vou utilizar. Como vocês viram, nós vamos utilizar a carne, nós vamos utilizar tomate e eu vou mostrar de pertinho para vocês as massas dessa marca aqui em Paraty, é uma marca vegana que vem com, ela é feita de sêmula de trigo a massa e essa daqui também, ó, essa marca bem conhecida, a Galo, tem em todo o Brasil. Eu vou montar aqui nesse Marimax a minha lasanha, é a primeira vez que eu faço, eu acho que eu fiz molho demais, então provavelmente o que sobrar eu vou fazer com esse macarrão aqui também que é vegana de sêmula de trigo para amanhã, vamos ver, né, se vai sobrar ou não. Eu vou começar enchendo com um molho, vamos ver se eu consigo. Bom, gente, eu mudei a posição da câmera para que vocês consigam visualizar eu montando aqui a lasanha. A receita dessa carne eu já fiz no canal, né, a carne de soja, proteína de soja texturizada e o que eu acrescentei foi o molho e tempero, coloquei alecrim nessa carne, que eu gosto. E olha, ela ficou bem molhadinha. Vou colocar a primeira camada. Eu achei que... Vou ter que quebrar. E mais molho. O cheirinho dessa carne, gente, tá demais. É sério. Vou colocar assim para cobrir a maior quantidade de espaço. Essa lasanha, para ela ficar pronta, ela vai no forno 10 minutos ou no micro-ondas por apenas 5 minutos. Eu prefiro no forno, enquanto a gente está aqui montando, eu já deixei ela pré-aquecida. Vou colocar duas agora para ver se ela fica bem mais firme. Vou pôr aqui também. Aí... Vou pôr aqui nesse cantinho. Como vocês sabem, na hora que assa, ela dá uma aumentada. É a primeira vez que eu vou comer lasanha, gente. Tô super animada. Bom, ela já está grandinha. E para decorar em cima, eu peguei uns tomatinhos. Quem me conhece sabe, eu amo tomate. E por mim, eu comia tomate todos os dias. Vou colocar bem espalhadinho os tomates. E aí ele vai cozinhar junto com a massa. Agora, vamos para o forno, 10 minutos. Está borbulhando a nossa lasanha. Falta só mais alguns minutinhos. Eu vim colocar um pouco de orégano. E olha só. Já, já a hora feliz para experimentar. E agora, vamos à parte mais legal desse vídeo, que é experimentar. Como vocês viram aí no take anterior, está uma delícia. Vamos cortar essa lasanha. E vou fazer vocês passarem uma... Vamos cortar. Medo de derrubar tudo. Como vocês podem ver, a massa, ela cozinhou bem direitinho. Vamos ver. Se eu vou comer um pedaço ou um pedacinho. Vamos fingir, né? Que eu sou edificada. Eu vou comer só um pedacinho. Depois tem um resto para eu comer tudo sozinha. Ela ficou bem fininha. Olha essa lasanha. Vou ter que comer, gente. Vamos ver. Colocar bastante molho e um tomatão por cima. Essa massa ficou bem levinha. Adorei. Comer só mais um pedacinho. Para vocês passarem levemente vontade. Bom, gente. Esse foi o Experimentando a Vida de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Realmente dá para fazer muita coisa legal. Como essa proteína de soja. E agora, principalmente, que eu achei o macarrão e a lasanha. Que vem com semola de trigo. Que é completamente vegano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já dá um like. Se inscreve. E coloca aí embaixo outra receita que você quer que eu faça. Beijo da Mika. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.